São os brinquedinhos da Skip Row, que você pode pendurar através da salsinha, na cadeirinha, no carrinho, até mesmo no berço. E eles contam com diversas cores, cores vibrantes. Tá vendo aqui que tem as listrinhas, listrinhas que chamam aí a atenção do bebê. A orelhinha, tá ouvindo, faz barulhinho. Então, ele também tem diversas texturas, aqui é macio, tem a textura aqui do cetim, aqui na girafinha também, tá vendo? E eles têm essa bandana, que é um mordedor também. Olha que graça. Acompanha um chocalinho. Ambos. E são super fofos, com toque macio, aprovado pelo Inmetro, delicados. E aí uma ótima também opção pra presentear o bebê. Esse do Unicórnio, olha que graça, gente. Tem um bolsinho pra guardar. E a girafinha é uma plantinha. Gostaram? 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 Gostaram?